2 miéros n'impaltaduna 4 miéros n'impaltaduna Até Amínica 1keep de 15 minutos mas é bola de tempo 1,5m 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 2,5m 1,5m 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 2,5m O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?